E na pista, você corre na cama, é só pressão A menina no desdudo pega o chute empurradão É do seu anelinho, olha o que ela vem falar Eu deixo, deixo, e teme empurrar Ela chega, ela chega, vai! Eu deixo, deixo, e teme empurrar Eu deixo, deixo, e teme empurrar Corre, 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 não corre lá lá Corre, 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 corre Corre lá na trinta, corre, 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 corre E na pista nós não correm, na cama é só pressão Além dos negacionos, é que eu assisto empurradão Pela questão, amiguinho, olha os lados pra lá Deixa, deixa, deixa me empurrar Deixa, deixa